Rita Ferro Rodrigues deu uma queda nas escadas do seu prédio. A apresentadora teve medo de se desmontar toda e magoar a sério. A apresentadora do elefante de papel, YouTube, começou amanhã da pior forma. Quando ia a sair do prédio, a comunicadora escorregou no chão acabado de limpar pela equipa de limpeza. Estou-me a rir mas comecei o dia a fazer um slide no chão acabado de limpar do meu prédio, e estava a ver que me desmontava ali toda. Valeu-me o domínio apurado de técnicas de patinagem em Lava Tudo, brincou a companheira de Ruben Vieira, o Ben, da TVI, no Instagram. Na secção de comentários, entre os diversos comentários, destaque para o de Luís Costa Branco. Que sorte, é que já não há peças para isso, atirou o jornalista e pivo da BTV. Só tu, comentou o amigo e apresentador Nuno Eiró. Rita Ferro Rodrigues festejou, recentemente, o aniversário da sua mãe. Esta é a minha querida mãe, faz hoje anos, todas as palavras me parecem sempre insuficientes e curtas perante o amor e admiração que lhe tenho, escreveu.